Buenos dias, Brasile! Começando mais um vlog da alegria. Pra onde vocês acham que eu vou com esse saco de pão? Pro Hopi Hari, Brasil, que a gente vai levar nosso próprio lanche, porque anda caro viver. Aniversário da minha filhada mais linda da Larinha, a gente vai comemorar. Ela que escolheu o Hopi Hari, né, Larinha? Tinha várias opções, entendeu? Incríveis. Ela falou, quero ir lá, louca pra ir na montanha-russa. Aí eu falei, você quer ir na Disney? Ofereci a Disney, Brasil. Vocês sabem que eu sou uma baita madrinha. Ela preferiu o Hopi Hari, eu falei, o que eu posso fazer? Vamos levar ela lá, Brasil. Dá licença, eu quero ir pro Hopi Hari, também dá licença, eu também quero ir pro Hopi Hari. Eu quero ir pro Hopi Hari, como assim eu vou me levar? Como assim? Billy, você não vai dessa vez, tá? A próxima vez eu te levo, tá bom? Eu vou abrir esse processo lá pra aceitarem você lá no Hopi Hari. Tadinho, é muito lindo esse cachorro. Isso aqui é o passeio da alegria. Mostra, por favor, nossas refeições, que a gente é assim, a gente somente coisas saudáveis, é traquinas, é passatempo. E eu fiquei muito feliz porque o Victor comprou vários picorais. Ele coloca pra cada um escolher um que sobrar é dele. Eu acho que é aniversário, a gente tem jeito de escolher primeiro. Toma, Larinha. Escolhe você primeiro, seu sabor. Olha aqui, ajuda, gente, ajuda. As facas da Discordia. Ela vai com a gente, o Hopi Hari, isso é pra quem segue lá no Instagram, hein? Qual que você gosta, Larinha? Tem abóbora com coco, coco queimado e açaí. Ó, jovem nunca pega abóbora com coco, isso é sabor de velho. Quem gosta de abóbora com coco? Eu. Os velhos, né, amor? Os velhos adoram abóbora com coco. Gente, é uma loucura, meu. Os coco ficam no dente, você vai comendo ele o resto do dia. Chegamos, vocês viram que o parque tá vazio, Brasil. Eu pedi pra fechar pro aniversário da minha filhada, que ela é muito especial. Vem cá, Larinha. Eu falei, por favor, Hopi Hari. Só queremos a gente. Inclusive, abaixa essa música aí que eu tô vlogando. Vai pegar meus direitos autorais aqui. Obrigada. Eu tô me convencendo aí, ó. Nessa montanha russa. Falaram que assim, o medo de 0 a 10 é de 4 indo pra 3. Pense que consigo. É leve mesmo? É. Então eu vou. Contarei notícias daqui a pouco. Joia, Brasil! Joia! Não, Lu, vem cá. A Lu tava com medo, mas a gente tá viva. É leve, não é, Lu? É leve, leve. Gente, gostei. Eu até vou de novo, ó. Se vocês quiserem. O friozinho na barriga é coisa leve, Brasil. Maravilhoso. Recomendo. Vai, vai. Nossa, meu Deus. Nosso sonho é agora ali, ó. Naquela queda d'água. Eu vou com a câmera. Tô brincando, Brasil. Ave Maria. Aquela galera corajosa tá indo naquele brinquedo ali, ó, do super-homem, que se chama Catapu. E aí, né, cês sabem. Essa galera corajosa ficou aqui, ó. Mas não é porque a gente não quer ir, Lu. É porque alguém tem que ficar com as mochilas. A gente ficou pelo bem deles. Olha como somos injustiçadas. Muito louco. Muito louco? Nossa, amor. Muito louco. Sabe o que é melhor? A gente não foi. Por que vocês não foram? O cara falou, ah, vai ter que sair todo mundo pra mandar atenção. As pessoas que já estavam no carrinho tiveram que sair pra manutenção, hein, falou, daqui a 30 minutos volta. Que alegria. Que alegria. Nossa, que loucura aqui. Muito louco. É o segundo brinquedo que a gente tem que tá aí e mandaram a gente sair pra manutenção. O primeiro foi aquele em Cine Motion. Mas importante tá fazendo a manutenção. Olha só que galera animada, Brasil. A galera que vai dirigir agora. Olha o carrinho de bate-bate. Tá cheio, hein. Cadê a Larinha? Larinha, olha pra cá, Larinha. Motorista, motorista. Eu tô também no meu automóvel, Brasil. Muito elegante. Eu quis um camara amarelo. Brasil, pera que eu vou desligar essa câmera que não pode gravar. Estamos agora na Casa de los Horrores. Estou lá no espanhol, porque dá mais medo. Chegou a calarinha. Galera ficou com medo agora porque acabou de sair uma menina chorando, né, amor? É, eu sei, tô com medo. Gente, pelo amor deus, a Lara tá preocupada. Agora eu falei, vai ver, ela recebe uma notícia triste. Alguém faleceu da família. Gente, para com isso, Ju. É a Rosângela pintada lá dentro. O Jorge, meu. O Jorge cheio de esparadrapo pra fingir que é uma múmia. Gente, que incrível. Eu recomendo, entendeu? É joia. Não, sério. A Juliana, amiga, ela quase quebrou o braço do Victor. Quase quebrou o braço do ele. Esse rapaz é o melhor personagem que ele ficou atuação. Nossa, velho. Não sei, Brasil, que ele ficou ainda com o filme Nintendo de Hollywood. Foi um negócio bem incrível. Geralmente, quando a gente vai nos partes da Universal da Disney, que tem essa parte de assombração, eu acho mais leve do que os daqui do Brasil. Repiou a Larinha. A Larinha tava na frente comigo, minha gente. O Victor, por último, atrás. Foi lindo. Eu nunca vou superar isso na minha vida. Eu posso viver várias experiências, mas eu nunca vou superar a múmia. Moça, eu tô perdida. Pra onde é o caminho? É pra lá. É pra lá. Não, essa hora, Brasil. O Hopi Hari me ganhou. Quebrou aí em cima. Gente, eu preparei tudo isso pra minha filhada de aniversário. Tô com muito ela. Eu falei, cara, agora o brinquedo tá em cima. Mas vamos fazer a hora. Gente, o Brasil pra salvar a gente. Ele vai arrumar essa rampa. Olha, Brasil. A Lara fez xixi em mim aqui, eu tenho certeza. Dá um cheiro quentinho aqui do xixi da Lara. Vai de novo? Tchau, vai de novo. Tá bom. Oi, Jair. Vai mais uma vez. Não, vou mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. É, vai de novo. É, pode ir. É, pode ir. É, pode ir. Pelo menos ele tá aqui, já. É rápido, tá vendo? É mais rápido. Entendou? É, não, não. Joia, joia. Gente, aqui é joia. Gente, quase não molhou. Eu tô impressionada porque eu achei que ia molhar, mas quase não molhou. O tênis tá enxagado. Vale a pena, venham. O grande segredo, Brasil, da família brasileira, ela traz seu próprio alimento, entendeu? Nesses parques. Gente, é por isso que a gente gosta tanto desse dia. Tem pãozinho, Brasil, com queijo, com salame. Vocês aceitam? Vocês aceitam? Porque, olha, que emoção. A gente só comprou o suki, né? Que aí também trazer o suki eu achei que era pesado, né, amor? A gente até quis, até quis, entendeu? Mas aí acho que aí que não iam deixar a gente entrar. Agora o Vitor, que é fitness, ele trouxe um lanchinho no pão integral. O meu lanchinho, Brasil, é de atum com maionese e cebola porque eu não tenho medo de morrer. Todo mundo aqui tem medo. Tudo queijo, entendeu? Peito de peru. Agora eu já botei logo a maionese aqui. Imagina esses 40 graus. Como que não tá essa maionese? Nossa, que é uma delícia, amor. Não. Loucura. Vamos no Rio Bravo agora tomar mais um banho que o Vitor não tomou ainda. Uma refrescada, né? Pra ele agora que a gente vai. Gente do céu. Muito gostoso. Olha, essa água que eles estão jogando aqui é tudo. Alegria! Cadê a turma da alegria? Que gosta de te molhar. Vai, amor. Gira, amor. Não gira isso. Gira. Só pra segurar. Como não, Brasil? Só pra segurar. Como não? Me enganaram. Ele gira sozinha. Me enganaram. Vamos lá. Ô motorista, pode correr. Aqui tá sério e não tem medo de morrer. É agora, Brasil. A primeira queda, a primeira queda. Gente de agulha, eu me morri. Que isso, Brasil? Que isso? Deixa eu levantar os pés aqui. Levanta os pés. Levanta os pés do negócio e foi. Gente, vamos dar tchau aqui que ninguém quer perder o celular. Fui. Essa galera linda, Brasil. Vai agora lá onde? A roda é gigante. Olha que belezura. Eu vou ficar aqui só porque eu tenho que gravar. Somente por isso. Não é medo nem nada, entendeu? Eu vou ficar aqui porque alguém tem que se sacrificar para o vlog, Brasil. Olha que maravilha. Vou me sentar aqui na calçada. Troquei de blusa. Que eu molhei toda a blusa lá no Rio Bravo, né? Ai, Jesus. Que glória. Gente, comprei uma maçã do amor. Maravilha, né? R$6,00, ó. Vou mostrar pra vocês. Grandona, hein? R$6,00. Se não for aquela maçã toda farinhenta, é a gala, né? Que é toda farinhenta. Eu vou até me arrepender de não ter comprado mais. Foi em um brinquedo e tá assim, ó. Ah, mano. Para de ser ridículo. Eu tô deitada, Brasil. Porque é pra ver se eu seco meu shorts aqui com o chão. Tá pegando fogo, né, Tati? A Lara também. Já tem meia bunda, né, o shorts. Eu já logo me sentei. Aqui, ó. Pô, compra uma raspadinha pra mim, mano. Nunca te pedi nada. Vocês acham, Brasil? Aqui é a madrinha da alegria, né, Larinha? Trouxe minha filhada aqui no Outlet Premium. Depois o Hopi Hard aqui do lado. Não, Larinha, eu quero que você aproveite. Aqui tem R$5,00 pra você comprar o que você quiser. Vai lá. Vai lá, Larinha. Vai lá, Larinha, pode gastar tudo. Vai lá, compra. Nem quer o troco, você nem quer o troco. Eu não tenho que nem precisar do troco. É tudo seu. A Dinda fazenda. Olha, Brasil, eu queria falar pra vocês que os R$5,00 que eu dei pra Larinha renderam, viu? Além dela comprar o negócio, eu consegui comprar três pecinhas na farm aqui. Loucura. Agora eu sinto arrependimento. Vocês lembram dessa maletinha que tava R$60? Quem assistiu os vlogs da Black Friday? R$60. Gente, de R$1.500 por R$999. Olha quanto dinheiro eu ia ganhar, Mara. Era pra você trazer só isso na mala só. Alegria, Brasil! A festa continua. Nossa, tá muito chique essa mesa, hein? Gente, a família tá aqui, ó. Que a gente vai comemorar o aniversário da Lara. Olha que lindo. Aí no meio tá escrito Lara. Bota lá, produção. Larinha, 12 anos. Ah, o Victor vai dar um jeito. Olha quem tá aqui. Nossa, São Paulinho, aí. Você tá com vergonha da câmera? Ele não quer aparecer pra vocês, Brasile. Você tá com vergonha da câmera? Você tá com vergonha da câmera. Você tá com vergonha da câmera? Coz you're the one Yeah, the one Yeah, you're the one Yeah, the one